Olá Curiosos, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma tecnologia de propulsão pouco conhecida e que ganhou espaço na mídia nos últimos dias devido a uma divulgação da NASA. Foi divulgado recentemente que a NASA está cogitando uma tecnologia para impulsionar espaçonaves no espaço a velocidades absurdamente incríveis. Segundo os cientistas do projeto, é possível atingir velocidade próxima a 30% da velocidade da luz. A esta velocidade, uma viagem a Marte poderá ser realizada em pasmem, em apenas 3 dias. E não para por aí, em condições extremamente favoráveis, pode ser mais rápido ainda, chegando até 30 minutos. Mas isso é verdade? Existe tal tecnologia nos dias de hoje? Segundo a NASA, sim, é possível. Propulsão de energia direcionada, ou propulsão a laser. Este é o nome da tecnologia capaz de empurrar um objeto tanto no vácuo do espaço quanto na atmosfera da Terra. O projeto é do pesquisador Philip Lubb, e atualmente está sendo cogitado pela Divisão de Conceitos Inovadores Avançados da NASA como uma alternativa viável para a IaMarte nos próximos anos. Basicamente, funciona assim. Na verdade são duas formas. Na primeira delas... Em solo, um canhão de raio laser aponta para uma nave que está em órbita da Terra. O canhão dispara um raio de alta potência, entre 50 a 100 GW. Ao atingir a espaçonave, o choque cria uma reação que é convertida em propulsão e a nave é literalmente empurrada para a frente. Cada vez que a espaçonave é atingida, a velocidade aumenta. Assim, basta disparar raios durante o tempo até que atinja a velocidade desejada. Na outra forma, um refletor gigantesco é preso à nave. O objetivo é refletir a luz do Sol para um ponto da espaçonave, criando o processo de propulsão. Segundo Philip Lubb, se todas as condições estiverem favoráveis, uma viagem a Marte poderia ser realizada em até 30 minutos. Mas é claro que essa velocidade é muito difícil de atingir. Na prática, em condições normais, a viagem a Marte poderá ser realizada em 3 dias. O que já é um salto tecnológico excepcionalmente incrível. Atualmente, uma viagem ao planeta vermelho pode durar de 6 a 8 meses. Então, convenhamos, reduzir uma viagem de 6 meses em apenas 3 dias é algo que soa como ficção científica. Mas, por mais absurdo que possa parecer, a tecnologia é totalmente viável. Esta tecnologia não é nova. Na verdade, há experimentos envolvendo proporção por raio laser em vários países, inclusive no Brasil. Na década passada, uma empresa americana civil chamada Lightcraft Technologies já havia desenvolvido um protótipo capaz de ser lançado a partir do solo. A ideia é substituir o sistema de propulsão dos foguetes atuais. O grande benefício da propulsão a laser está no custo. Para colocar um satélite em órbita, o custo médio é de 20 mil dólares para cada quilo contido no foguete. E uma grande parte do peso está no próprio combustível. com a proporção a raio laser, o custo cai cerca de 100 vezes. Nessas cenas, vemos a Lightcraft lançando uma pequena nave de teste. Isso foi em 2008. Tchau. 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 Outra grande vantagem da propulsão a laser está no fato de não ser poluente. Se um automóvel emite poluentes no ar, imagine quanto não solta um foguete milhões de vezes mais potente. Como a propulsão a laser é basicamente formada por luz, trata-se de uma energia limpa e muito mais ecológica. A propulsão a laser tem tudo para ser a tecnologia do futuro para viagens espaciais. No entanto, há ainda alguns problemas que a NASA deve enfrentar. Primeiro problema, falha no curso. A uma velocidade tão grande, um simples problema de direção ou até mesmo uma calibragem errada no raio pode tirar a nave do curso. E pior, a nave pode ser lançada de forma desgovernada em outra direção, perdendo-se para sempre no espaço. Colisão. Este é um risco para qualquer tipo de viagem pelo espaço, principalmente em grandes velocidades. Se houver um pequeno pedregulho no caminho da espaçonave, os resultados podem ser catastróficos. Desaceleração. Este é talvez o maior desafio. Como fazer a nave desacelerar no espaço a partir de uma velocidade tão grande? Quer ver um exemplo? Recentemente a sonda New Horizon passou por Plutão. Por que a sonda não entrou em órbita, como outras sondas fizeram em Marte? Porque a sonda estava a 50 mil quilômetros por hora e criar uma maneira de desacelerá-la tornaria a missão inviável. Se para a sonda New Horizon era difícil desacelerar, imagine uma nave em uma velocidade milhares de vezes mais rápido. Tirando os problemas, a propulsão a laser é mais do que bem-vinda. Porque se for mesmo possível chegar a Marte em três dias, será viável então enviar sondas para lugares mais longe de nosso sistema solar. E quem sabe até para outros sistemas vizinhos. Não é à toa que um dos objetivos da NASA com este tipo de tecnologia é enviar uma sonda para o sistema solar da estrela Alpha Centauri B. Uma viagem até lá poderá ser feita, segundo a NASA, em apenas 15 anos. E aí meus amigos, as gerações atuais poderão presenciar grandes descobertas interestelares que seriam inconcebíveis até alguns anos atrás. E por que Alpha Centauri B? Porque neste sistema solar, há indícios de um planeta rochoso que embora esteja fora da região habitável, poderá ser o primeiro planeta visitado fora de nosso sistema solar. E aí 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 E aí